Oportunidade é sempre com ele, Amando Mendes. Atenção ouvinte, papel e caneta na mão. Lá vem dica boa pra você. Fala, Amando. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Jorge. Bom trabalho pra você. Bom dia também aos ouvintes aqui do Ponto Final, sintonizados aqui com a gente na rádio Mirante News FM. Jorge, ontem eu havia falado aqui no quadro que as inscrições pro concurso público do TJ, do Maranhão, elas iriam encerrar ontem às 4 horas da tarde. Pois adivinha só, as inscrições foram prorrogadas. Ou seja, isso é muito bom, porque quem não teve a oportunidade de se inscrever vai poder se inscrever a partir de agora. Ele prorrogou as inscrições para os 41 cargos efetivos de servidores e formação de cadastro de reserva. Agora, quem não teve a chance de se inscrever ontem, pode se inscrever até às 4 horas da tarde do dia 7 de junho. As inscrições estão sendo feitas no site do Instituto Consupan, que é a bancada que está organizando o Certame. Como eu falei, estão sendo oferecidas 41 vagas, divididas entre níveis médio e superior. Então, quem quiser obter mais informações, bem como consultar o edital completo, ver mais detalhes sobre os cargos que estão sendo ofertados, é só acessar o site do G1 Maranhão. Além disso, tem os valores das taxas de inscrição que acabam variando um pouco. Para os cargos de técnico judiciário em todas as especialidades, o valor é de R$ 70,00. Já para os cargos de analista judiciário, o valor para todas as especialidades é de R$ 100,00. E para o cargo de oficial de justiça, o valor é de R$ 90,00. As provas vão ser aplicadas nos municípios de São Luís, Imperatriz e Caxias. Como eu falei, quem quiser obter mais informações, é só acessar o site do G1 Maranhão, que está disponibilizando todas essas informações. Além disso, a UFMA está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de professor substituto. E está sendo oferecida uma vaga para professor na área de Biologia. É importante destacar que esta vaga está sendo destinada para o Colégio Universitário, o Colum. A jornada de trabalho para este cargo é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 3.412,00. Quem quiser participar deste processo seletivo, pode realizar a sua inscrição até o dia 10 de junho, no site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFMA, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 100,00. Os candidatos que participarem deste processo seletivo vão ser avaliados por meio de uma prova didática e a análise de títulos. O tempo de duração do contrato para este cargo é de um ano e não vai ter possibilidade de prorrogação. E quem quiser obter mais informações, é só acessar o site da Rádio Mirante News FM, que está disponibilizando o edital completo deste processo seletivo. Além disso, enquanto concursos públicos estão tendo inscrições prorrogadas e outros estão tendo suas inscrições abertas, tem outros que estão se encerrando. Porque terminam hoje as inscrições para o concurso público da Prefeitura do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão. Pois é, este concurso público está oferecendo 224 vagas com cadastro de reserva para cargos de ensino fundamental, médio e superior. Além disso, a Prefeitura também está recebendo inscrições para o cargo de guarda municipal e para o cargo de procurador. Quem quiser participar destes concursos públicos deve realizar sua inscrição até às 5 horas da tarde do dia 4 de junho, ou seja, até hoje, no site da Fundação Sous Andrade. As jornadas de trabalho para todos estes cargos podem variar de 20 a 36 horas semanais. E os salários, da mesma forma, podem variar de R$ 1.412 a R$ 5.500. O valor da taxa de inscrição para estes cargos é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental, R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 110 para os cargos de nível superior. Já o valor da taxa de inscrição para o cargo de guarda municipal é de R$ 90, e para o cargo de procurador o valor é de R$ 110. Os candidatos que vão ser avaliados por meio de uma prova objetiva e análise de títulos, previstas para serem aplicadas no dia 23 de junho. Além disso, os candidatos que se inscreverem para o cargo de guarda municipal vão ser submetidos a testes de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e entrega da documentação para investigação social. Tudo isso está previsto para ser aplicado no período de 23 a 25 de agosto. Já o tempo de duração do contrato para todos estes cargos é de 2 anos e pode ser prorrogado por igual período, totalizando em geral uns 4 anos. E quem quiser obter mais informações e acessar o edital completo do concurso público, é só acessar o site da rádio Mirante News FM, Jorge. Ok, tá certo. Valeu, Armando. Obrigado. Então todas essas informações também estão disponíveis no nosso site Mirante News FM. Exatamente. Valeu? Valeu, Jorge. Obrigado, Armando. Já já você pode voltar com novas informações aqui na Mirante. São 8 horas.